E isso a puta hora certa Do papulo Do papulo Do papulo Que papulo feio Que papulo feio Que papulo feio Que papulo feio Ninguém se mete Ninguém a fote Ninguém se mete Ninguém a fote Porque eu sou fóleta Fóleta Porque eu sou fóleta 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 Tá brincando conosco E você me recluta Vocês pediram dilúvio Eu já matei o Noé Onde é que vão se esconder São bifes atrás de bifes Acorda sua pateta Bem-vindo ao mundo real Jogulo, mesa, analfabeta Aqui eu sou a tal Jéssica Pitbull Motivo de frustração Gondogba na Xirrux No mundo da imaginação Olha filha de lambula Quer se fazer de leoa Vocês se batem à toa O país é democrático Mas tá a discutir coroa No tempo da Xigabandi Angola era monárquica Deixa de ser patética Aprenda a ser pragmática E vê se muda a didática Mas tá brincando conosco Vocês têm muito recluta Que baboulufei Que baboulufei Que baboulufei Que baboulufei Que baboulufei Ninguém se meti 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 Dois mambos que ninguém para Jéssica Pitbull E a morte Pode se fazer de forte Volte a carca Vai ver Um volte a carca Xê Espa engravidar as caniches Até pedir uma pele Não te aguentar a passada Tô tipo uma pele Acabo de te bondar Depois vira o salalê Tudo porque o meu talento Tá lendo o pensamento Da caniche que não tem talento Avisa aquela fedelha Que o lugar dela é no museu Aconselho até Maria Porque as pera fazia morreu Da brinca conozco Viste muy reputa Que baboulufei Que baboulufei Que baboulufei Que baboulufei Que baboulufei Ninguém se meti 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 Por que o sovoleta Voleta Por que o sovoleta 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 Ou chavoneta, ou chavoneta Do baburo Do baburo Do baburo Eu como a carne Depois papo o osso Beat e boom Quedo produzões Sabuta DJ Fizeste acontecer Sabuta Saga Saga